Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês 4 formas de fazer uma francesinha super fácil e prático e que você não vai ter mais desculpa nenhuma de dizer Ah, eu não sei fazer uma francesinha ou uma inglesinha decente Então, se liga no vídeo Bom, a dica número 1 é usando o próprio pincel do esmalte Você limpa um pouco pra retirar o excesso pra quando você for fazer o traço não descer muito esmalte e acabar estragando a sua francesinha E aí você fixa o pincel em uma parte da unha e você vai movimentando a unha junto com o pincel pra criar o risco Você primeiro faz um esboço pra poder não ter perigo de você errar e depois de fazer esse esboço você vem novamente com o pincel mais úmido e faz o risco pra poder ficar bem certinho e retinho Olha só como que fica Bem legal, né? E é bem fácil, essa é a forma que eu mais utilizo pra fazer em inglês A segunda dica é com fita adesiva ou fita crepe Tem que ter cuidado na hora de usar fita adesiva Você tem que escolher uma que não tenha muita cola pra quando você retirar da unha não ficar toda a cola da fita em cima da unha E aí você coloca um pedaço em cima da unha, marca direitinho Aqui ele ficou um pouco agilhado, então tô arrumando Pra ficar bem certo E aí você aperta bem a fita Pra não ter perigo de na hora de você passar o esmalte Esse esmalte vazar pelas brechas que ficou folgada E aí você passa normalmente o esmalte sem medo nenhum de borrar ou de ficar torto, tá gente? Depois remove a fita rapidamente E pronto Tá aí outra forma de fazer em inglês super fácil A próxima dica é com fio de nylon Ou com aquela liga amarela de amarrar dinheiro Ou com aquela liga de cabelo Que é tipo um elástico Você pode utilizar também Você pega um pedaço do fio Amarra as duas pontas, tá? Pra ficar bem fixo E vai ficar assim, ó Tipo uma liga E aí pra fazer a francesinha Você coloca em cima da unha Gente, pra fazer todos esses processos O esmalte tem que tá seco, tá bom? Pra não ter perigo de borrar E aí você coloca o fio dessa forma E vai arrumando onde você quer que fique o traço O dedão ele vai servir pra apertar esse fio Então você demarca direitinho E você arruma lá no dedão E puxa com força pra ele ficar Pro fio ficar firme Entendeu? E deixa bem retinho, tá gente? Porque senão a francesinha pode ficar torta E você vai ter que tentar arrumar com algum pincel Olha só E aí você vem com esmalte E faz o traço normalmente Como aqui não tem muita folga pra você borrar Então tem que tomar cuidado também, tá gente? Pra não borrar tudo Então vai com calma na hora de fazer esse processo Pois ele não é que nem a fita, né? Que a gente tem um espaço que pode borrar E você puxa bem o fio pra poder não ter perigo do esmalte escorrer por debaixo também E acabar borrando toda a sua francesinha Retira o fio com cuidado E prontinho Tá aí mais uma forma de fazer a sua francesinha barra em inglês A próxima dica é com fio de ouro Que é aquela fitinha dourada que a gente usa pra fazer decoração Serve também pra fazer inglesinha, unha geométrica Dá pra fazer muita coisa com essa fitinha Então ela é muito útil, gente E ela é muito baratinha Aqui na minha cidade custa 3 reais Então é muito bom você ter pra estar praticando vários tipos de nail art Você corta o pedaço, fixa na unha e vai arrumando Até ela ficar retinha, tá gente? E aí aperta bem pra poder não vazar dos lados como eu falei E você vem com esmalte também O espaço pra erro é muito pouco Então faz com calma, tá bom? Porque não é que nem a fita Que como eu falei tem um espaço bem maior pra erro Aí você faz a inglesinha normalmente Você remove a fitinha e pronto Mais uma forma de fazer a sua inglesinha Então gente É muito fácil de usar essas quatro técnicas Eu geralmente prefiro utilizar o pincel mesmo Que é muito mais rápido e prático É só você treinar um pouco Que você vai conseguir ficar craque na francesinha, tá gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueça de se inscrever no canal E de curtir o vídeo, tá gente? Me sigam lá no Instagram Que tem post novo todos os dias E até o próximo vídeo Tchau! E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti